Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Oh, quando ele te pega, não tem pra onde você fugir Oh, olha o que amor te faz, fiquei tão boba, fiquei assim Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não É imortal Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta deste turu 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 O outono é horrível Você riu no final?